Na BR-259, em Governador Vladares, um motociclista ficou ferido depois de cair ao subir um canteiro. O condutor foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, hospital de pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos. No momento do acidente, o piloto estava desorientado devido à queda, não sabendo informar detalhes sobre o ocorrido. Segundo o boletim de ocorrência, a moto estava com a documentação atrasada e, por esse motivo, foi removida para o pátio credenciado do Detran. É um acidente daqui para ali, né? E era noite lá. Não, na rodovia, a motocicleta aparentemente aquela motocicleta de baixa cilindrada, né, Lamoni? Ali 125, 150, não é? Hã? 250? É... não. É 150, parece uma 150. Eu falo de cilindrada baixa porque a gente chama de magrela, né? É uma motocicleta que, com o fluxo de vento, o vácuo, ela desestabiliza, né? Mas não sabe o que aconteceu, né? Essa pessoa cochilou, passou mal, derrapou, passou um animal na frente, que ali passa animal também. Eu conheço bem aquele trecho ali, importante, que foi socorrido, né? É.